Refeu vs Tito! Tito começa! Batalhar vai ser da hora! E quem quer batalhar boa grito o quê? Saque! Ae, boa noite aí! Da hora, meu mano, eu faço a rima e chegam num improvisado Tito perdeu pra você semana passada, mas hoje ele tá avançado Meu mano, eu faço freestyle pesado, a rima que é consciente Relógio do Power Ranger, depois que espancar não adianta arranjar os dentes Ae, que eu faço o bagulho e eu não travo Se é pra fazer freestyle, você sabe que eu não travo O bagulho é muito louco, o rap eu faço desde cedo Você é considerado o melhor da Z.O., mas de você eu não tenho medo Até porque, meu mano, eu faço a rima que é pesada e é constante Tito rima com a atitude na sua frente, prova que não é iniciante Até porque freestyle, meu mano, eu faço com alegria E mesmo você rimando bem, isso eu já faço todo dia Boa! Boa! O Rob é um! Tito quer avançar aí Boa! 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 Tipo assim, ó O Tite é avançado, sou verdadeiro É avançado na corrida com esses beiços ele sempre chegar primeiro Então, você tá ligado aí? Eu vou falando pra você agora o bagulho pra você entender, mano. É de você na semana passada. E que coincidência na semana retrasada. Isso acontece todo dia, que engraçado. O G3 se coroa, sua cara tá chateada. Então eu falo pra você, eu vou no proceder aqui no R.A.P. falo, você manda mal. Aqui eu identifico. Bencio de Ornitorrinco. É para o rendir, esse aqui é o Força Animal. Então, o Força Animal. Aí, perdendo a visão, vou falar. Barulho pras rimas do Tito. Barulho pras rimas do Refel. Fazer o Refel. Aqui, vai. Na batalha de improviso, eu te mostro nesse aviso. Você, eu aterrorizo e eu te falo na pegada. Do Cê tem dó, eu falo e olha só. Liga, Zé, ó. Essa é a pura decorada. Toda mão MC. Fala que eu ganhei. E toda vez respondo. E eu te quebro, isso é de lei. Cê sabe que é assim, tá lento até de manhã. Camisa vans das minhas rimas, cê é fã. Então, na moral, cê só fica decorando exposta. Vê os vídeos e chega aqui com essas respostas. Te falo na pegada. Agora que melhora, cê falou que tá avançado. Entra na sua casa. Chega aqui, não aguenta pressão e vai embora. O Tito é Tito. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Falou que eu tropeço no meu bem. Isso é MC pra ganhar de mim e tá pra nascer. Até nem que eu tô mais adiantado que você. Mano, na quantidade exata. Da sua rima eu não seria fã nem se eu fosse a Renata. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Sabe que é bem mais elegante. Mano, aqui eu já vou fazendo. Tá ligado, mano? Por aqui desenvolvendo. Eu faço a rima e não faço pose. Esquece de ligar Zéu e se garante com o resultado de hoje. Até porque eu não faço. Cê se fudeu. MC de bosta. Cê tá parecendo museu. Falei de museu, cê não sustenta. Falo de museu, mas nessa batalha você não representa. Terceiro! 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 Quem começa? Bate e volta, terceiro round. Reféu começa. Uma só voz. Eu quero ver, eu quero ver. O pior é que eu quero ver mesmo. Porrada depois dessa. Só que energia, caralho. Cê não quer ver rimar porra. É a verdade, mano. É isso aí. Rua! 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 Aê! Ó! Ó! Atenção! Aê! Falou da Renata Fan, na moral. Então hoje aqui no Rap é rebaixado igual Internacional. Uou! Então eu tá ligado, eu falo pra você ver. Se é a fan em renda internacional, põe no DVD. É Renata Fan, o papo é concreto. Eu, tá ligado que você envergonha seus netos. Essa aqui é a fita, tá ligado aqui no flow. Até porque Reféu é venhão, ele tá com cara de avô. Aê, tô com cara de avô é experiência. Cada passo que eu te papo, o seu é treino. O meu que eu digo é só vivência. Então, cê tá ligado na questão? Tô te dando oportunidade de mudar essa sua visão. Ele diz que é avô. E mano, eu tenho qualidade. Ele diz que é avô. É por isso que ele apõe à vontade. Aê! Eu falei de avô. Avô é velhão. E pra ver você apanhando, eles velhão. Olha só que fita não é eficaz. Sem vergonha o seu vô perderá sim. Em vergonha até seus pais. Então, cê tá ligado aqui menino? Muda o verso, arruma a sua mente. Muda esse seu raciocínio. Você até falou de país. Só que o Reféu é ruim. Estão rimando ele. Em vergonha nosso país. Eu vou fazendo freestyle pesado que é cabreiro. Eu dou até uma travada. Mas mesmo assim eu mostro que eu sou ligeiro. Aê, eu falo pra você e que se foda. Cê dá uma travada, parceiro. Cê travou a batalha toda. Aê, eu falo pra você. Sua mente é em branco. Cê é igual o Brasil e a venha. Cê só funciona no tempo. Aê, eu vou fazendo e eu sou verdadeiro. Mesmo travando eu consegui superar o que cê mandou no round inteiro. Eu não entendo. Eu vou fazendo freestyle que é mais consciente. Isso só comprova que na minha frente você não passa de incompetente. Cês ouviram? Cês ouviram aí? Não tô nem aí, mano. É só vir mais pra frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho pras rimas do Reféu. Barulho pras rimas do Tito. Valeu, valeu. É nóis, porra.